Deputado Presidente, Deputado Tchê, V. Exª em 86, como a V. Exª chegou, falou aqui, acho que o senhor não está no Acre, não. E os recursos que vinha para o Acre eram bem pequenos em relação ao que vem aqui, e você não pode falar de Flaviano, porque eu não sou defensor do Flaviano, não estou aqui do PMDB, mas não pode falar do governo que mexeu com a estrutura desse Estado. O Nabo Júnior também, o senhor não pode falar, porque o cara também fez o que naquele momento podia ser feito pelo Estado do Acre. Agora, falar de Jorge Viana, eu também estive aqui. Eu também estive aqui, Deputado Tiago Romão. Fui eleito numa coligação na UPA, apoiando só a majoritária. Também estive. Mas no terceiro ano, no terceiro ano, eu saí. Por quê? Porque não acreditava, não acreditava no governo da Frente Popular. Comecei a não acreditar. E olha que eu também, Deputado Tchê, como o Deputado Petecão, eu fui secretário do governo Jorge Viana lá na Prefeitura. Ele foi ajudante de ordem e fui chefe do gabinete militar dele. E hoje, Viana, na Prefeitura, era uma pessoa. O governo se aliou-se até com o grande inimigo dele, o Narciso Mendes, que hoje estão abraçados junto. E é o motivo dessa denúncia também. Foi o Narciso que fez. Foi o Narciso que fez essa denúncia, deputados da situação do deputado Ney. Abraçado com todos. Por quê? Será que o Narciso foi de graça? Será que o Narciso foi por aquela convicção maravilhosa que ele tem de ir apoiar a Frente Popular? Quem conhece a história do Narciso, como meu amigo Polanco, como meu amigo presidente, como meu amigo Petecão, não foi de jeito nenhum. O discurso do Polanco aqui nessa tribuna, na época, era histórico contra Narciso Mendes. E hoje é o maior defensor do prefeito e do governo. Hoje é o maior defensor do ex-governador Jorge Viana. O tempo de vossa excelência está esgotado. Um minuto para concluir, senhor presidente. Se a presidência concede. E, de repente, nós vemos aqui agora, de repente, não é nós que estamos denunciando, é o Ministério Público que está denunciando e vocês criticando o Ministério Público. Aí eu me lembro, na época do Esquadrão da Morte, aqui que se falava mil e uma coisas, esculambando todo mundo até Orleí, sentou no Banco do Irréu, deputado Luiz Calixto. Sentou-se no Banco do Irréu e hoje foi pela CPI da Frente Popular. E hoje é também o grande feitor das estradas do nosso Estado. Está junto de quem? Foi de graça, não. A deputada Nalu Gouveia, a que foi contra, até uma licitação de 60 milhões de reais que foi dada para o Orleí. E ela criticou aqui e foi chamada a se calar. Obrigado, deputado Nogueira Lima. A se calar. Esgotou o seu tempo. Obrigado.